Comida de ótima qualidade, música ao vivo, uma dobradinha de sucesso em mais uma edição da Queima do Alho. E quem marcou presença no Parque de Exposições certamente voltou para casa com a certeza que mais uma vez a diretoria do Sindicato Rural e seus parceiros oportunizaram uma grande festa em Pontes Lacerda com a sétima edição do evento. Além disso, o público ainda pôde ver de perto a atuação dos tropeiros na hora de preparar o almoço nas comitivas. Tudo feito no capricho para garantir uma boa colocação no concurso. Para o presidente do Sindicato Rural, Aparecido Flávio, a avaliação é positiva diante do sucesso de mais uma edição da Queima do Alho. Mais um grandioso evento aí que a diretoria do Sindicato Rural está aí realizando, está aí para finalizar com sucesso, muito bom, bom evento. E quero aí também agradecer aí com a parceria, com os produtores rurais, com as empresas de Pontes Lacerda, que sem eles o Sindicato Rural não conseguiria estar realizando esse grandioso evento. Presidente, agora para chegar nesse resultado final, teve muito trabalho aí nos últimos dias. A diretoria do Sindicato toda empenhada, aí quem pegou a frente da Queima do Alho aí, que desempenhou bem nesse serviço, foi o Rogério, o Rúzio, o Alain, entendeu? Então assim, aqui no Sindicato Rural, cada diretor tem uma missão e a missão deles foi dada e missão cumprida. Qual a imagem que fica na sua memória, presidente? Celso, eu falo assim, isso aqui, eu falo, a gente até arrepia quando fala disso aqui, isso aqui não é para amador não, entendeu? A gente tem que ser muito profissional nisso aqui, isso aqui requer muito desempenho, entendeu? A gente já está aí na sétima edição, eu já ajudo a realizar todas elas, entendeu? Quem também prestigiou a Queima do Alho em Pontes e Lacerda foi o deputado Valmir Moreto. O parlamentar destacou a importância de ser parceiro do Sindicato Rural na realização do evento. Todos os anos estamos aqui sempre participando, trazendo a nossa emenda, contribuindo com esse grande evento, que é uma grande festa da cidade de Pontes e Lacerda e até abrange mais do que Pontes e Lacerda. A gente vê aqui pessoas de cidade vizinha também tendo essa oportunidade de poder aqui participar nesse domingo, uma festa festiva, uma festa da família, da criança, do pai, do avô, do filho, do neto, do tio, do sobrinho, então acredito que jamais podemos deixar de prestigiar esse grande evento aqui, que é a festa do povo para o povo. O vice-presidente do Sindicato Rural, Petrônio Moraes, disse que o final de semana foi de sucesso no Parque de Exposições. No sábado, com a realização do Baile da Rainha e no domingo, com a Queima do Alho. Ano passado tivemos um show a nível nacional, Ana Castelo, foi uma Queima do Alho diferente. Sabemos que é coisa que não acontece todo ano, mas estamos aqui, a Prefeitura nos ajudou, colaborou, os patrocinadores doaram as vacas, fizeram as doações para que nós conseguimos realizar esse grande evento e a população veio, está aí e agora vamos para a próxima semana aí, para a Expoeste. Onze horas da manhã já foi liberado o almoço, ou seja, aquilo que o Sindicato Rural anunciou, colocou e cumpriu a risco. Positivo, né? Batemos 30 vacas, desde ontem a turma está trabalhando, nessa madrugada assou a carne e hoje aí já servimos a turma para aquelas pessoas que chegaram primeiro possam almoçar e estar junto aí conosco. Algum agradecimento especial, Petrônio? Agradecer a todos, né, colaboradores do sindicato, a todas as pessoas que ajudaram aí, as pessoas que doaram, a Prefeitura Municipal, o deputado Moreto e todos que ajudaram aí e a diretoria que mais uma vez está junto, encampando esse grandioso evento. E aí